Oi! Bom, o vídeo de hoje eu vou tratar sobre um assunto interessante, uma mudança total na sua vida. Algumas coisas que você precisa saber antes de se casar. Bom, minha gente, quem já casou e que por acaso assistiu esse vídeo, você pode deixar também mais sugestões, mas vocês vão ver que o que eu vou dizer aqui agora é uma coisa muito importante para quem ainda é solteiro. Então, vamos lá se preparar para essa nova etapa da sua vida. O primeiro ponto que eu acho muito importante é você deixar bem claro para o seu futuro cônjuge os limites que você não aceita que ele ultrapasse. Existem situações do dia a dia que nós podemos fazer vista grossa, como por exemplo, roupa espalhada pelo chão, esquecer uma data importante, estar sempre atrasado, mas existem coisas que são insuportáveis para você. Por exemplo, que ele tenha amizade com alguém que dá em cima dele, pode ser algo que é insuportável para você, pode ser insuportável para você que sua esposa saia expondo quase o corpo todo no meio da rua. Então, antes de casar, é muito importante que você estipule qual o limite que você não aceita para você. Então, o próximo ponto muito importante é que você compreenda que conflito sempre vai existir. Vai ter um momento que você vai estar nervoso, você vai estar irritado, em que você gostaria de estar em qualquer lugar, menos dentro de si mesmo. Quando a mulher, mulheres entendem isso perfeitamente. Quando a gente está no período menstrual, minha gente, tem um momento que eu estou brava e nem sei por que eu estou brava. eu estou querendo brigar. Então, você tem que compreender que tem momento em que você não está legal e o conflito vai existir. É comum. Então, para evitar briga ou desentendimento, é bom você compreender que vai existir conflito, mas o objetivo do conflito é resolvê-lo. O conflito é muito bom porque ele serve para que a gente aprenda com ele. Então, você precisa aceitar que as pessoas são diferentes. É normal, vai existir divergência, mas que você vai ter sempre focado em solucionar a divergência, porque você ama essa pessoa. Por isso, você decidiu casar e passar o resto da vida com ela. Invista sempre na relação. Você já parou para pensar quanto tempo a gente gasta estudando para ser um excelente profissional? Quanto tempo a gente gasta pensando no negócio para que o nosso negócio cresça? Então, tudo na vida que prospera tem que ter conhecimento, capacidade, competência. E por que não o relacionamento? Quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi comprar logo uns cinco livros sobre educação de filhos e começar a ler um bocado. Hoje eu já li mais de 50 livros sobre educação de filhos. Eu adoro ler. Então, eu leio também sobre relacionamento, como ser feliz, como fazer o meu companheiro feliz. Então, como você transformar o ambiente à sua volta mais leve? Então, invista na relação. A vida tem muita carga, tem muito estresse e tudo isso ajuda a desestabilizar um casamento. Então, uma conversa íntima é investir na relação. Um momento de amor é investir na relação. Um passeio de mãos dadas, um motel diferente. Então, existem atos de amor que são coisas super simples. Então, invista em seu relacionamento, um jantar no restaurante gostoso. Tá? Um outro ponto é você precisa ser feliz sozinho. Você precisa ser feliz sozinha. Não é o seu cônjuge que vai lhe fazer feliz. Ele vai transbordar a taça da sua felicidade. Mas quem faz você feliz é você mesmo. Não coloque sua felicidade na mão de ninguém. Uma coisa é você desfrutar tudo de bom que o seu amado traz para a sua vida. Outra coisa é achar que ele tem a obrigação de fazer a sua vida ser boa. Quem faz a sua vida ser boa é você. Quem ensina as pessoas como devem te tratar é você. Então, estabeleça limites para ser feliz. Só quem pode te fazer feliz é você. Diga sempre o que você sente. Como eu disse antes, ninguém adivinha. Não tem como ele adivinhar o que você está sentindo. Então, o caminho do entendimento entre um casal é você saber ser sincero. Trocar a raiva, trocar o ódio, trocar a ira por uma conversa sincera, uma conversa franca. Priorize o casal. Se você já é casado, se você tem filho ou se vocês acabaram de ter filho. Priorize o casal. Tenha a rotina de cuidar dos filhos, tenha a rotina de cuidar do seu cônjuge, do seu parceiro. Não esqueça o seu parceiro. Faça com que ele se sinta especial todos os dias. Faça atividades individuais. É muito importante, porque de repente você casa, você quer fazer tudo junto, tudo colado. Então, não dá nem espaço para o outro respirar. Você tem que ter as atividades que são suas. Eu tenho os meus momentos que eu gosto de ler, os momentos que eu gosto de assistir um filme, de ler um bom livro. Então, eu tenho momentos de ser multidão, mas eu tenho meus momentos de ser solidão. E eu sou feliz em todos eles. Tire férias juntos. Depois que as pessoas têm filhos, dificilmente eles têm o costume de sair numa lua de mel. Então, é muito importante você ter sua lua de mel. Você tem que ter férias com os filhos e você tem que ter férias com o seu cônjuge. Para estreitar os laços, para se apaixonar de novo, para paquerar, para amar de uma maneira diferente. Então, outro ponto muito importante para uma pessoa que está pensando em casar é aprender a perdoar. Você vai ter que perdoar o seu parceiro, porque ele é humano, ele erra, ele falha, ele fracassa, ele comete erro. Então, é muito importante você passar por cima do seu orgulho, de suas feridas e perdoar para viver bem. Respeite e ouça. O último conselho que eu tenho para hoje para você que está pensando em casar é em todo o relacionamento da sua vida, prioridade é respeito. Você tem que saber respeitar as pessoas e ouvir, não julgar, não criticar, ouvir, apoiar, incentivar, amar. Seja muito feliz. Eu desejo tudo de bom nessa nova família que você vai constituir, tá? Muito sucesso e cuide-se.